Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dando continuidade aqui às nossas sequências de vídeos sobre linguística textual. Nós vamos falar hoje sobre os fatores da textualidade focados nos interlocutores, tá? Intencionalidade, aceitabilidade e informatividade, beleza? Vamos ver isso aqui, lembrando que essas aulas, esses conteúdos, eles estão baseados no material das professoras Rosane Monerá e Ilana Viegas, ok? Bom, gente, um texto deve constituir um todo significativo, lembra que é um todo, tanto para quem o produz, quanto para quem o recebe, e não um amontoado de sentenças desconexas, ok? Assim, produtor e receptor do texto são estrategistas que mobilizam uma série de conhecimentos com vistas à produção de sentido. Os fatores responsáveis pela textualidade contribuem para o processo de compreensão e interpretação do texto, levando o interlocutor a acionar conhecimentos que traz armazenados em sua memória. E a gente viu isso na nossa aula passada, né? Esse contexto aqui. A interpretação de um texto não depende apenas das características textuais, mas também dos interlocutores que colaboram na construção do sentido, já que como co-enunciadores da mensagem construída, nela imprimem as suas convicções, conhecimento de mundo e intencionalidade. Então, os interlocutores, eles contribuem para o entendimento do texto. O entendimento de um texto deve ser considerado como uma via de duas mãos, uma via de mão dupla, possibilitando ao interlocutor posicionar-se diante do texto, perceber as intenções do produtor, fazer cálculos de sentidos possíveis e ultrapassar a simples informação explícita, ou seja, perceber além do que é dito ou escrito, ok? Bom, vamos falar agora da intencionalidade. Quais são os objetivos do produtor do texto? A intencionalidade diz respeito ao autor do texto, isso já ficou claro, né? É o empenho do produtor do texto em construir um discurso coerente, capaz de satisfazer os objetivos que tem em mente numa dada situação comunicativa, tá? A meta desse enunciador pode ser informar, impressionar, alarmar, convencer, pedir, ofender, tá? Entre outras intenções. A intencionalidade está ligada ao que se costuma chamar, lá nos estudos de pragmática, de valor ilocutório do discurso. A pragmática é o ramo da linguística que analisa a linguagem no contexto da comunicação. Estuda, portanto, os significados linguísticos que se deduzem a partir de um contexto extralinguístico, tá? Extralinguístico. Então, seria o contexto discursivo, o contexto situacional, tá? E se preocupa com os objetivos da comunicação. Então, a pragmática vai se preocupar com os objetivos da comunicação. A capacidade de se compreender a intenção do locutor se chama competência pragmática. Então, quando eu pego um texto, leio um texto, assisto um vídeo e eu consigo entender qual é a intenção desse autor, do produtor ali do texto, né? Eu tenho a competência pragmática, ok? E a intenção do locutor se chama ato ilocucional, ato ilocucional, que corresponde ao valor ilocutório do discurso. Digamos que uma pessoa queira fazer uma segunda pessoa parar de fumar, por exemplo, né? Aí a gente pode imaginar que a gente está numa sala fechada, ou, sim, aberto, mas muito próximo, né? Eu posso simplesmente dizer, pode apagar o cigarro, por favor? Ou, se eu estiver numa sala fechada, falar, essa sala está precisando de um purificador de ar. E aqui nessa segunda, na primeira você percebe que eu estou sendo um pouco mais polite, né? Um pouco mais educado, no sentido de, estou pedindo, por favor, você pode apagar o seu cigarro? Já na segunda, eu estou falando, aqui está a pressão de um purificador de ar. Até o tom muda um pouco, já sou um pouco mais irônico, um pouco mais ríspido também na hora de falar, né? Então, e aí essa é a função ilocutória, tá? Então, quando eu quero dizer alguma coisa, eu estou usando a minha função, o meu valor ilocutório. E aí, esse receptor dessa mensagem, ele precisa ter uma competência pragmática para entender. Nesse caso, que eu quero que ele apague o cigarro. Ponto. Ok? Para entender um texto, não é suficiente nos basearmos apenas nos seus conteúdos semânticos explícitos, porque ouvir ou ler um texto é muito mais do que simplesmente entender o que está dito ou escrito na superfície textual. Isso aqui é tão legal que eu vou até grifar. Ouvir ou ler um texto é muito mais do que simplesmente entender o que está dito ou escrito na superfície textual. É conseguir também, a partir do nosso conhecimento de mundo, perceber as intenções que o emissor teve quando elaborou o texto. E a gente poderia fazer esse exercício, inclusive, dentro das áreas políticas. E aí, eu não vou fazer aqui dizer o que é certo e o que é errado, mas quando se começar as propagandas, perceba qual é a intenção real do emissor. Pense um pouco. Vamos fazer esse exercício também. Observe a frase. Chega. Formada apenas por um verbo. Isolada. Fora de uma situação de comunicação. A frase parece incoerente. Tá? Agora, quando o contexto é explicitado, como, por exemplo, a mãe que não aguenta mais ouvir as reclamações do filho. Aí, essa mãe vai lá e grita. Chega! Quer dizer, acabou a conversa. Para de falar. Para de perturbar. Tá? Então, a intenção da mãe fica evidente. Ok? Fica evidente. A produção de um texto envolve uma intenção e o seu entendimento depende da decodificação da intenção de quem o produziu. Tá? Então, a gente, quando está recebendo algum texto, a gente precisa decodificar qual é a intenção do produtor. Ao decodificarmos essa intenção, já estaremos cooperando com o produtor do texto e, em princípio, aceitando a mensagem a nós destinada. Nesse sentido, podemos dizer que a intencionalidade é um fator ligado tanto ao produtor, né? Tanto à produção, ao enunciador ou locutor, quanto ao receptor, quanto ao destinatário, né? Quanto à recepção. E isso porque a mensagem só será completa quando recebida e aceita pelo receptor. Olha só. A mensagem só será completa quando recebida e aceita pelo receptor. Daí, isso é bastante comum se chamar o receptor de um texto de co-autor desse texto, tá? Vamos falar agora da aceitabilidade, que é a expectativa do receptor. A aceitabilidade é um fator centrado no interlocutor, tá? Constitui a contraparte de intencionalidade. Ela diz respeito à nossa atitude receptiva em relação à mensagem a nós endereçada e que é a expectativa do receptor de que o texto com que se defronta seja útil e relevante, capaz de levá-lo a adquirir conhecimentos ou a cooperar com os objetivos do produtor. Então, vamos ver aqui. A aceitabilidade é a nossa atividade receptiva, tá? Receptiva em relação à mensagem, tá? A mensagem que é destinada a nós, tá? Essa é uma expectativa do receptor de que o texto seja útil, seja relevante, seja coerente, ok? Nós podemos falar, então, que entre o locutor e o interlocutor se estabelece um contrato de cooperação. Deixaremos um conceito aqui bastante interessante. O princípio da cooperação, o princípio cooperativo, elaborado por Grease, segundo o qual, numa troca interativa, as pessoas fazem esforços cooperativos, com o objetivo de tornarem a comunicação efetiva. É aquilo. Quando eu falo de esforços cooperativos, eu tenho uma troca interativa. Por exemplo, quando eu mando uma mensagem para os meus amigos, para familiares, familiares não, porque eu não mando mensagem para os meus familiares, mas para os meus amigos, a gente tem uma troca teoricamente interativa. Alguns vão responder na hora, alguns vão responder duas, três horas depois, outros dias depois. Eu também faço isso. Mas é um esforço cooperativo, de se manter uma comunicação, tá? Então, são certas normas conversacionais que devem ser respeitadas, ok? Trata-se do que Grease convencionou chamar de máximas conversacionais, estratégias normalmente adotadas pelos produtores para alcançar a aceitabilidade do receptor. A gente pode pensar também, a gente ainda não viu isso, mas existem os hipertextos, né? Que conforme você vai pensando no texto, você vai direcionando esse texto. Vamos pensar, por exemplo, para sair do foco do texto escrito. Por exemplo, as séries interativas, que você escolhe, você tem opções e você escolhe qual é a alternativa que deve ser seguida. Ali também você tem uma aceitabilidade por uma resposta por outra, tá? E aí você faz esse esforço cooperativo, você é um coprodutor daquela série naquele momento ali, vamos pensar assim, ok? Então nós temos aqui algumas máximas conversacionais. A máxima da quantidade, a máxima da qualidade, a máxima da relação ou relevância e a máxima de modo. A máxima da quantidade, ela vai fazer o seguinte, ó, não diga nem mais nem menos do que o necessário. Na máxima da quantidade, não diga nem mais nem menos que o necessário. Vamos pensar, por exemplo, se eu faço um relatório, a gente tem que fazer um relatório sobre uma dada aula, sobre um dado professor e aí eu escrevo demais ali algo, coisas pessoais do que eu não gostei, pontos de vista muito pessoais e não sobre a aula. Eu escrevi demais. E se eu falar o professor era bom, eu escrevi de menos. Eu faltei com a máxima de quantidade, tá? A máxima da qualidade, só diga coisas para as quais tem evidência adequada, não diga o que sabe não ser verdadeiro. Então, por exemplo, a gente sabe que os cientistas têm feito pesquisas, etc e tal. Quem pode dizer exatamente sobre a pesquisa, quem tem a máxima da qualidade sobre o que é verdadeiro, sobre o que é evidente, é o cientista, não é ali a galerinha da rede social. Então, essa galerinha da rede social está furando com a máxima da qualidade, ok? A máxima da relação, a máxima da relevância, diga somente o que é relevante. Aí eu vou usar de novo a rede social, porque virou uma terra onde ninguém respeita a máxima da relevância. São assuntos que nem sempre são importantes, assuntos que nem sempre são interessantes, que não são relevantes, ok? Vamos pensar em outra forma. A gente, por exemplo, está tendo uma aula falando sobre linguística, etc e tal, e um aluno vem e pergunta sobre o que será que eu vou almoçar hoje. É relevante nessa aula? Não, não é relevante, ok? Máxima de modo, seja claro e conciso, evite obscuridade e prolixidade. O que é isso? Eu vou dar uma aula aqui, eu vou ser direto no que eu preciso explicar, eu vou ser conciso, eu vou ser claro, eu não vou ficar dando rodeios aqui. Eu vou trazer exemplos que tragam uma nova visão, uma nova perspectiva, mas não ficar repetindo a mesma coisa para ser claro e conciso. Aí eu respeito a máxima de modo, beleza? Bom, com frequência acontece de um locutor enunciador intencionalmente, desde respeitar alguma ou algumas dessas máximas. E essa intenção é percebida pelo receptor, tá? Cabe então ao interlocutor interpretar essa desobediência do locutor. Nesse caso, ocorre o que se chama de implicatura conversacional. O receptor prefere supor que a infração aos princípios conversacionais é intencional, voluntária e tem alguma significação, ao invés de aceitar que seu interlocutor possa produzir um discurso incoerente e sem sentido. Enfim, metáforas, ironias, mensagens subentendidas podem ser explicadas pela análise das implicaturas conversacionais. Vamos pensar aqui um pouquinho. O receptor, ele prefere supor que a infração aos princípios conversacionais é intencional, é uma preferência. Ele acha que é algo voluntário, tá? E tem alguma significação ao invés de aceitar que o seu interlocutor possa produzir um discurso incoerente e sem sentido. Isso aqui a gente vê muito hoje em dia, né? Só que dentro do nosso campo, a gente vai ver que metáforas, ironias, mensagens subentendidas podem ser explicadas para análise de implicaturas conversacionais. Então, por exemplo, eu posso utilizar uma metáfora para explicar alguma coisa. Então, eu não estou dando aqui características totais. Aí vai precisar que o interlocutor entenda o que eu estou querendo dizer. posso ser irônico. Fala, nossa, é muito inteligente esse ser humano. E aí eu estou sendo irônico. Então, o interlocutor, o receptor, ele precisa saber que isso é intencional, tá? Beleza, gente? Ou então, uma mensagem que fica subentendida, por exemplo, uma reticência, tá? Uns três pontinhos ali que você não tem a mensagem completa, mas você fica, hum, aconteceu algo, tá? Então, mais ou menos isso. Então, isso seria, é, seriam as implicaturas conversacionais. Vamos imaginar aqui, então, a seguinte situação. O homem chega ao trabalho e diz, nasceu meu primeiro filho, é homem, é a minha cara. E aí um colega responde, fica triste não, rapaz. Não se preocupe, nascendo com saúde é o que importa. Aqui, o que provoca o riso nessa brincadeira aqui, nessa piada, é justamente ele falar, pra ele não se preocupar, justamente por parecer-se com o pai, tá? Nascendo com saúde é o que importa. Ou seja, não importa se é feio, o importante é ter saúde, tá? O que provoca o riso nas piadas é o desvio. Então, há um desvio aqui, porque o homem tá feliz porque o seu filho vai nascer e vem um colega e faz essa brincadeira aqui. E aí, dependendo, gente, o texto aqui fala que, lá no material, que é uma brincadeira de mau gosto, etc. Mas depende da relação que você tem com o seu amigo, tá? Eu tenho amigos que, se eu falar assim, se eu brincar assim, tá tudo bem. E existem pessoas que eu não posso falar desse jeito. E aí, é a questão de você saber o lugar em que você está. Então, a mãe não pode ser, também, achar que, ai, nossa, aquilo que a gente vive num mundo agora, que a gente não pode falar mais nada também. Então, aqui não é bem assim, tá? Onde se esperava uma determinada resposta, tem-se outra completamente diferente e equivocada. Entendeu? Ele fala que é equivocada. Mas será que é equivocada? Aqui, a piada tá falando justamente porque, aparentemente, tem uma relação aqui de amizade, tá? Na piada, o interlocutor não levou em consideração o contexto, pois, se era o primeiro filho do rapaz, ele não poderia estar triste, tá? Só que, olha só, gente, o interlocutor aqui, ele sabia que o cara não tava triste, ok? Ele sabia. O interlocutor, ele infringiu a máxima da quantidade, disse mais do que era esperado. Quando ele coloca que o interlocutor infringiu a máxima da quantidade e disse mais do que o esperado, e também a máxima da qualidade, que queria agradar e acabou usando coisas necessárias e falsas, aí foi o que eu falo, que aqui depende também das partes extra-textuais. Por quê? Porque se eu falo que eles não são tão amigos, que, por exemplo, é um recém-chegado na empresa e etc., aí, realmente, ele infringiu a máxima da quantidade, a máxima da qualidade e também, cadê? A relevância, né? Porque ele não deveria nem ter falado nada. Mas, se é um amigo, se é um amigo dessa pessoa, se eles trabalham juntos há anos e eles são amigos, não porque, necessariamente, quem trabalha junto é amigo, mas, se eles são amigos e ele faz essa piada, tá tudo bem, tá? Aqui, ele não infringe nada. Mas, nesse caso, a gente vai considerar que ele não é amigo dessa pessoa, aquele é um recém-chegado e aí ele está infringindo a máxima da quantidade e a máxima da qualidade, ok? Os fatores de intencionalidade da aceitabilidade central dos interlocutores estão imbricados e articulados no processo de produção e recepção textual, beleza? Informatividade, o texto em foco. A informatividade diz respeito ao grau de informação fornecida pelo texto. Ela exigna em que medida a informação que está no texto é esperada, não esperada, previsível, não previsível, tá? Dessa forma, o texto mais previsível será menos informativo. A gente viu isso, acho, foi na primeira aula. Do mesmo modo que o menos previsível será mais informativo. Eu preciso armar mais, dar mais artefatos ali para o meu leitor conseguir compreender, meu receptor, não vou falar leitor, meu receptor, né? O texto menos previsível é mais informativo porque a sua recepção, embora mais trabalhosa, deverá ser mais instigante, interessante. Da mesma forma, um texto muito previsível terá provavelmente recepção já esperada e por isso sem grande interesse para o receptor, tá? Às vezes, a informatividade pode ser comprometida pela inadequação do uso da variedade linguística. Por exemplo, uma pessoa pode não ser compreendida se em uma simples conversa utiliza uma linguagem muito rebuscada com palavras desconhecidas para o interlocutor, tá? Mas aqui eu vou apontar um detalhe aqui, porque quando, por exemplo, alunos de graduação reclamam Ah, porque é um texto com palavras muito rebuscadas, porque é difícil, porque não pode isso, porque o aluno saiu do ensino médio, ensino médio... Gente, olha só, é nível superior. Chegou a hora da gente sentar a bunda na cadeira, pegar e estudar. Não sabe uma palavra? Vai no dicionário, vai no Google, sei lá, procura, tá? Ah, porque é muito rebuscado. Traduz aquilo. Utiliza o cérebro, traduz. Agora, numa conversa do dia a dia, realmente, eu não vou ficar usando uma palavra rebuscada, mas em um texto que é técnico, que está te ensinando alguma coisa, às vezes não é rebuscamento, às vezes é apenas uma palavra, um termo técnico, tá? Então, a gente precisa parar de ser também muito chorão nesse ponto. E eu não sou muito mimizento, não, tá? Então, assim, me perdoem, mas é isso, tá? O ideal num texto é o equilíbrio, isto é, um nível mediano de informatividade no qual se alternam ocorrências que falam de algo já conhecido, cujo processamento mental é imediato, e ocorrências que trazem a novidade, o processamento mental mais trabalhoso. Então, por exemplo, percebam que quando eu falo que o texto tem que ser um texto muito previsível, ele não vai trazer tanta informação. E aí eu falo, a gente viu isso na primeira aula. Aí vocês vão ter... Ah, a gente viu isso na primeira aula, vão lembrar da aula. E aí eu trago uma informação nova. Por que que um texto muito previsível não é tão saboroso para o meu receptor? Por que não é interessante, é chato, etc? E aí eu trago uma informação antiga, que vocês tenham um pensamento mais rápido, e uma informação nova que vai fazer um processamento mental um pouco mais trabalhoso. Ok? Bom, vamos lá. Aqui no exemplo. Jogadores de futebol podem ser vítimas de estereotipação. Por exemplo, você pode imaginar um jogador de futebol dizendo estereotipação? E, no entanto, por que não? Aqui já começa a pergunta. Será que um jogador de futebol não saberia usar a palavra estereotipação? Aqui a gente já teria um estereótipo, né? E aí vem aqui. E aí, campeão, uma palavrinha para a galera. Aqui, gente, é uma entrevista entre um jornalista e um jogador de futebol. E aí, aqui eu vou marcar para ficar mais claro. Aqui é o jornalista, aqui é o futebol. Aqui é o jornalista, aqui é o futebol. Aqui é o jornalista, aqui é o futebol. Futebol é o jogador, tá, gente? Aqui é o jornalista, aqui é o futebol. Vamos lá. E aí o jornalista fala, e aí, campeão, uma palavrinha para a galera? E aí o jogador fala, Minha saudação aos aficionados do clube e aos demais esportistas aqui presentes ou no recesso de seus lares. Como é? E aí, galera? Olha a diferença. Ele traduz o que é difícil de entender, teoricamente. Ele traduz por... E aí, galera? Quais são as instruções do técnico? Perguntou o jornalista. Nosso treinador vaticinou que, com um trabalho de contenção coordenada, com energia otimizada na zona de preparação, aumentam as probabilidades de, recuperando o esférico, concatenarmos um contra-golpe agudo, com parcimônia de meios em extrema objetividade, valendo-nos da desestruturação momentânea do sistema oposto, surpreendido pela reversão inesperada do fluxo de ação. É para dividir no meio e ir para cima, pegar eles lá sem calça. É isso. Ele traduz o que ele trouxe difícil. Realmente, gente, aqui está um texto difícil, inclusive um texto complicado de ser entendido. Aqui tem muitas palavras complicadas. Mas ele traz aqui um texto muito simplista, uma linguagem muito coloquial. E aqui está a estereotipação. Aqui está a estereotipação. Esse é um texto de Luiz Fernando Veríssimo. De Luiz Fernando Veríssimo. O nome do texto é Aí Galera. De 2010 ele foi aqui adaptado e tal. Bom, Luiz Fernando Veríssimo lhe constrói o humor por apresentar um jogador de futebol que não corresponde à imagem que normalmente se faz desse tipo de atleta, que seria a imagem de alguém com baixa escolaridade. aqui no Brasil, vamos deixar bem claro, tá? Aqui no Brasil, porque em outros países, para você jogar em qualquer time, você precisa ter pelo menos um livro universitário, diga-se de passagem, tá? Portanto, não dominaria a norma culta da língua portuguesa, pois se espera de um jogador de futebol, uma linguagem da variedade popular, coloquial do dia a dia. Utilizando uma linguagem rebuscada com palavras desconhecidas para o leitor, o jogador de futebol não soube dosar, aqui tem a questão do equilíbrio, tá? O grau de informatividade. Ele não equilibrou a quantidade de informações novas em relação às informações velhas, porque ele só trouxe informações novas. Só trouxe informações novas. Porque se ele fala aqui, por exemplo, minha saudação aos aficionados do clube, tudo bom, galera? E aos demais esportistas também, que estão aqui presentes ou em suas casas. Pronto. Quando ele fala aficionados do clube, galera, acabou. Ele traz uma informação nova e também uma informação passada, uma informação que todo mundo já conhece, vamos colocar assim, que seria a galera, tá? Mais ou menos isso. E aí, ele também transgrediu a máxima de modo, pois não foi claro, tá? Não evitou obscuridade. na linguagem, utilizou uma linguagem muito formal. Ou seja, não foi entendido. Quando você não é entendido, ou você fica rodando muito para responder alguma coisa, você está transgredindo a máxima de modo, tá? Que são meios frios e meios quentes. Vamos relacionar, então, o conceito de informatividade à distinção de Herbert Marshall, um filósofo e educador. que ele faz essa distinção entre os veículos de comunicação, separando-os em meios frios e meios quentes. Então, por exemplo, os meios quentes são os que concentram a informação em alto grau de tensão ou complexidade. Isto é, aqueles que exigem do receptor um grande esforço intelectual para que sejam decodificados. A gente pode pensar um artigo científico, uma palestra, um texto em outro idioma, uma aula de linguística, por exemplo, uma aula um pouco mais difícil. E isso é um meio quente. E o meio frio seria uma informação já diluída, de baixo grau de tensão e complexidade. Uma série, dependendo da série também, porque às vezes você precisa ficar pensando, mas uma série, um stand-up, alguma coisa de comédia, enfim, uma música. Você não tem que ficar pensando tanto, você só vai, tá? Então, fica fácil perceber que os meios quentes apresentam maior grau de informatividade que os meios frios, porque precisa munir o seu receptor de informações para que seja decodificado o que o emissor está querendo trazer. Pessoal, finalizamos a nossa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Curte, compartilha, chama a galera. E é isso. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Um beijo e tchau.